O medo de ir ao dentista até parece uma coisa comum, mas merece atenção por parte de pais e de especialistas para a saúde bucal das crianças. Um ruído assustador para quem tem medo de ir ao dentista. Quem vê a pequena Marcela assim à vontade, nem percebe o medo que ela tinha antes. Vamos fazer aqui na sua mão, para você ver como é. As cosquinhas no pés, viu só que legal? E que foi vencido depois de um processo que envolve a paciência dela, dos pais e da odontopediatra. Eu gosto de vir ao dentista. Por que você gosta de vir ao dentista? Para cuidar dos meus dentes. Quanto antes o pai, a mãe trouxer o filho para estar já acostumando com o ambiente odontológico, seria o ideal. Buscar ajuda nesse momento é essencial, não só para as crianças, mas crucial também para os pais. Quando a criança precisar fazer um atendimento, conhecer um profissional, ela já vai se sentir segura com essa pessoa, devido ao que já foi falado e colocado pelos pais para ela desde pequena. Muitas vezes o próprio pai e a própria mãe colocam medo na criança, e a criança já vem, mesmo sem ter tido nenhuma experiência com o dentista, ela já chega com medo. Ir ao dentista desde pequenininho não é um hábito muito comum para o brasileiro. Afinal, são 20 milhões de pessoas que não têm acesso a tratamento, fazendo da cadeira do dentista lugar de medo. E com uma conversa entre a pessoa e o próprio profissional, o próprio dentista, talvez seja possível superar esse medo. Foi vencendo o medo que Isabela encontrou um meio de terminar o próprio tratamento e também de ensinar a filha Marcela a enfrentar a situação em busca de uma saúde bucal. Sempre pedindo para Deus me ajudar a vencer esse medo, e graças a Deus a doutora me ajudou bastante. Nossa! E hoje, o que a gente mais gosta é de vir cuidar mesmo, né? Quando é feita a prevenção, o tratamento não vai gerar um sofrimento grande para a criança. Porque se não tem um acompanhamento, depois, na hora que chega a criança, já tem uma cárie grande, o tratamento pode gerar um pouco de sofrimento para essa criança. Prevenção que pode fazer toda a diferença nas relações e no sorrisão dos pequeninos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.